Fala pessoal, sou o Bob Max e galera nesse vídeo vou trazer mais um episódio do Forza 6 Agora vão ser capítulos com 50, 60 minutos Eu já estava tentando trazer antes para vocês, mas eu não conseguia por conta do meu strike Mas agora eu consigo fazer para vocês Então espero que quem goste de jogos de corrida acompanhe a série E assim vocês ficam sabendo também um pouquinho dos outros jogos que eu também acabo jogando aqui Mas por conta de eu ter o strike eu não conseguia trazer gameplays para vocês Porque não compensava, eu ia gravar, eu ia começar a jogar Forza Aí ia fazer vídeos de 15 minutos para vocês, não compensa Porque o Forza é um jogo muito complexo, ele é bem demorado Então, opa Então não valia a pena para a hora que eu estivesse jogando mais calmo, me divertindo um pouco mais Eu tento gravar para vocês, agora os vídeos de uma hora, beleza Eu deixo Eu deixo ele no modo preparado aqui Opa, estou sem querer E consigo gravar para vocês os meus gameplays de jogos aleatórios Que eu também gosto de jogar bastante Que são jogos de luta e jogos de corrida Eu vou tentar trazer mais gameplays para vocês Sempre que eu estiver jogando, eu vou tentar trazer gameplay para vocês Independente da plataforma, tá Eu só não vou trazer da plataforma da Nintendo Porque eles sempre dão flag, mas Play 3, Play 4, Xbox One e 360 Tudo que eu jogar nesses consoles eu vou tentar trazer para vocês aí De boa Opa E como essa é uma série bem mais complexa, bem mais comprida, mais demorada Eu sempre vou trocando ideia com vocês Falando de coisas aleatórias Além de estar trazendo um gameplay completo para vocês Se eu bater, eu vou voltar Se eu errar, vocês vão ver eu errando Então estou tentando trazer um gameplay bem completo Como se vocês fossem meus vizinhos Tipo, meu, você é meu amigo Mora perto da minha casa, é meu vizinho Cola aqui em casa E a gente joga junto, né Para vocês terem a mesma reação, a mesma sensação Puta, Bob, meu Você voltou cinco vezes, cara Putz, meu Você voltou duas vezes Então, o Force é um game que eu não uso rewards Eu não uso o reward dele Mas Eu reinicio Quando eu estou muito ruim Tipo, eu falhei demais Aí eu reinicio e boto tudo de novo Vocês já devem estar percebendo Que eu estou jogando já um pouquinho melhor Do que Do primeiro gameplay que eu trouxe Que já fazia muito tempo que eu não jogava o Forza Eu falei para vocês Olha, a partir do terceiro vídeo Provavelmente eu vou estar jogando melhor Esse aqui é o segundo Mas Vocês já podem observar como eu estou rodando menos Estou batendo menos Então eu acabei de bater duas vezes Mas O primeiro vídeo Nossa, meu Eu reiniciei o jogo umas Sei lá Acho que umas dez vezes Opa Curva perigosa Não bate Cara Aqui em São Paulo Está um calor Punk O que eu estou fazendo aqui É até errado Eu estou molhando Molhando a cabeça no chuveiro E deixando o ventilador ligado Bem na minha cara Tá ligado Para refrescar Enquanto eu estou gravando os gameplays Mas Meu Provavelmente amanhã Eu vou acordar zoado Isso é perigoso Então eu não aconselho Fazer isso Isso que eu faço Molhar a camiseta Molhar a cabeça E depois Jogar o ventilador em cima Para ficar mais fresco Eu estou fazendo isso Só porque eu estou gravando E está punk Cara Está muito punk Se eu não estivesse gravando Eu estaria lá fora Refrescando um pouco mais Mas Aqui No quarto Onde eu gravo Meu É muito quente Então fica o celular Esquentando É Televisão quente Controle esquenta O Xbox esquenta Opa O calor do dia a dia mesmo Do sol Cara Ficou uma sensação Muito Forte aqui De calor Olha meu ouvido Coçando de novo Não vou coçar Cara Pode me dar O que for Aqui Chilique Eu não vou coçar Vou passar isso aqui primeiro Não Quase Bati Eu bati Mas foi bem fraquinho Eu ia bater bem mais forte Aquela batida Não chegou a danificar O meu veículo Vou jogar um pouquinho Nessa câmera Pra vocês verem Beleza Isso Mantém Opa Segura Beleza Vamos lá Cara Essa tela é muito bonita Opa Passamos em primeiro Moleque Caraca Passamos em primeiro Começamos bem Vamos continuar Vamos continuar Parabéns Você completou a série Desafiante Super Street Obrigado Vamos ver o que vai vir Sua próxima corrida Será em Hockenheim Famosa por hospedar Os eventos alemães De carros de turismo É aquilo que eu volto a dizer Pra vocês Esse jogo Tá muito Muito Bonito Cara Vou tomar meu fone E vamos nessa Iniciar a corrida Carro Carro bonitão Tamo com o nosso Mazda Tá Vamos trocar a câmera Jogar um pouquinho Assim pra vocês Aquilo que eu volto A falar de novo Eu gosto Opa Dei uma casquelada Vamos lá Vamos pra continuar É Eu gosto de jogar mais Na câmera de dentro Tá Do cockpit Mas como eu tô fazendo Gameplay Opa Gameplay pra vocês Eu vou dar uma variada De vez em quando No Na câmera Segurou Segurou Isso Beleza Vamos lá Opa Segura 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 Isso Não bate Não Bate Não Segurou Beleza Segura 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 E moleque Segura Não bate Não bate Segura 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 Aê Isso Garoto Boa Segura 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 Vai embora Não Isso Boa Moleque Vamos lá A gente Só tem que passar o primeiro Aqui Já dá pra gente continuar a carreira Isso Isso Tchau pra você Beleza Só a gente manter essa posição Já dá pra gente continuar a carreira Tá feio Mais ou menos Tá muito feio não Tá bom Tá bom Mudar de câmera pra vocês Segurou Beleza Bora Ó o helocóptero Que louco Segurou Vambora Não Isso Beleza Moleque Boa Não Casquerinha Beleza Segurou Bora Casquerinha Casquerinha do jogo Casquerinha do jogo Vamos lá Vamos lá Moleque Vamos lá Vamos lá Final up Segurou Beleza Bora Vambora Vambora Vem aqui Segurou Boa Acelera Vambora 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 O cara tá longe Tá Beleza Olha a imagem Olha a imagem Desse jogo Nossa Que sorte Cara Eu fui olhar Pro céu Mano Quase Eu fiz Caca Caraca Quase Deu Caca Olha o helicóptero Lá no fundão Que massa Friou Beleza Agora é a hora Da gente manter É a hora Da gente manter Moleque Tamo em primeiro Moleque Vamos manter Boa Acelera Opa Isso Beleza Vai tá olhando Pra trás Rapaz Ó Ó Aê Moleque Passamos em primeiro Mais uma Caraca Passamos de primeira Meu Que massa Quase Ganhamos mais uma Rodada Roleta Vamos lá Sua próxima corrida Será em Brandt Hatch Um dos poucos Circuitos no mundo Onde já correram Carros de grande prêmio IndyCar E Stock Car O que vocês estão achando A série do Adivinha a música Vocês estão gostando Notão Se eu sentir que tá tendo um apoio Eu vou continuar com a série Tá Senão Eu só vou jogar Eu mesmo assim Quando eu tiver com Com vontade de jogar um rock band Só pra me divertir E não vou continuar com os gameplays Tá Se eu sentir que tá tendo um apoio Tendo pelo menos 300 views Aí eu Realmente eu continuo Apresentando ele Vamos lá Cara Gostei pra caramba Desse Mazda Mazda aí Representando Opa Vamos lá Segurou Segurou Olha Essa estrada Que tapetão Da hora Opa Segurou Não bate Beleza Vamos lá Segurou Beleza Mantém Vamos nessa Opa Não Isso São seis voltas Mesmo eles me barrando aqui Eu acho que eu vou conseguir Iiii 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 Ainda Vamos lá Segurou Beleza Opa Não bate Aí Isso garoto Boa Moleque Vamos lá Segura Segura Não bate Não bate Não bate Sai fora Será que isso aqui Eu vou ter que reiniciar Vou ter que jogar de novo Ai Bati Vamos nessa Vamos nessa Beleza Segurou Não bate Isso Beleza Tem que pensar Assim Quebrou Pagou Então Esses carros São tudo carros Caros Não posso bater Porque se eu bater Eu tenho que pagar Segurou Isso Beleza Moleque Vai lá Dá pra chegar ainda Segurou 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 Ser um pouco mais agressivo Aqui Bora Segurou Casquelinha Tá valendo Três Corrida Falta três Beleza Acho que dá tempo Tentar chegar pelo menos Em terceiro Só pra manter A carreira Vamos lá Opa Acelera Meu filho Embala 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 Vamos lá Beleza Segurou Segurou Beleza Mantém Dez Aê Tamo em terceiro Galera Já estamos Em terceiro Posição Favorável Pra gente Continuar a carreira Claro Claro que Se eu ficar em primeiro Melhor ainda Mas Tanto em terceiro Tá tranquilo Estou entre os melhores Quero ser o melhor Mas Pelo menos Estou entre os melhores Vamos indo Segurou um pouquinho aqui Beleza Vamos nessa Moleque Opa Segurou Meu Aqui não teve jeito Isso Sai fora Ali não teve jeito Ele brecou Mas Todo mundo Foi na Foi na escorregadinha Segurou Mantém Isso Beleza Moleque Tamo em primeiro Galera Tamo em primeiro Opa Segurou Vamos lá Trocar de câmera Beleza Vamos nessa Segurou um pouquinho Segurou um pouquinho aqui Isso Rapaz Bora Final Lamp Última volta Segurou Beleza Segurou 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 Vamos nessa Ok Segurou Isso Vamos lá Concentração Sem tração Vai dar tudo certo Moleque Segurou um pouquinho Beleza Aqui a subida Dá pra gente arriscar Acelerar Um pouco mais Isso Garoto Beleza Beleza Nossa Ganhamos até uma conquista Ganhamos uma rodada Na roleta Vamos ver o que a gente vai ganhar Vamos ver Vamos ver Carro 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 Será que dá pra gente jogar com o Nissan Já Vamos tentar Próxima corrida Sim Nossa Vai ser no gelo Alpes Berneses Ai Que massa Eu curtia muito Essa fase No Forza 5 Os Alpes Berneses Cara Eu achava essa fase Muito massa Eu curtia muito Como que tá a qualidade Da imagem Pra vocês Tá bom Tá ruim O que vocês estão achando Dessa minha nova câmera Que agora eu tô usando Hey Hey Beleza Tá Vamos nessa Vamos lá Rapaz Opa Tomando cuidado aqui Segura um pouquinho Opa Tem alguém Quem tá batendo em mim Aqui Cara O vacilão Opa Segura um pouco Vamos lá Como essa pista Tinha no outro game Eu lembro dela Um Um pouco mais Então Eu acho que eu não vou Me ferrar tanto Aqui Eu lembro de lugares Que eu tinha que me atentar Aqui Pra virar Não bate Não bate Não bate Brecou Segura Não Isso Casquerinha Tá valendo Olha o sol Cara Opa Foi sem querer Essa foi sem querer Tá vendo Vamos aqui Pela direita Segurou Beleza Não 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 Sai daqui Isso Boa Moleque Vamos lá Segurou Isso Beleza Caraca Já estamos chegando Perto do terceiro Caraca Opa Segura um pouquinho Segurou Vamos Não bate Não bate Isso Boa Moleque Boa Ha 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 Caminho primeiro Vamos lá Agora é só manter Só manter Trocar de câmera Pra vocês Deixa eu pegar uma câmera Que eu não usei ainda Pera aí Essa eu já usei Já usei Já usei Essa Essa eu não usei Com vocês ainda Vamos lá Bora Galera Bora 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 fazer 100% Nesse jogo Véi Forja 6 Jogo bonito Pra caramba Meu Belo game De corrida Sensacional Vamos lá Segurou 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 Ai Me ferrei Vamos ver o prejuízo Ah Não foi muito não Estamos em terceiro ainda Estamos Beleza Terceiro Dá pra passar carreira Eu me Des Me descontrolei Ali um pouco Eu me empolguei demais Opa Segurou Bora Não 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 Casquerinha Beleza Bora Beleza Segurou um pouquinho Isso Bora Pisa fundo Pisa fundo Pisa fundo Boa moleque Vamos lá Isso Ae garoto Última volta Segurou Segurou Boa Vamos lá Pisa fundo Cara Essa fase é muito bonita Mano Na moral Segurou Boa Vamos Olha as montanhas Cara Que show Eu queria poder observar mais Não dá Mano Se eu olhar Vou me ferrar Mas Você olhando de reflexo Você consegue ver Como o cenário Tá bonito Pra caramba Segurou 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 Troca Bate Bate no mesmo lugar De novo Olha as montanhas Não Não Vem cá Vem Bate no mesmo lugar Cara Não segurei Essa câmera aqui Essa câmera aqui No meu cílio No meu cílio Não Boa Moleque Não Ah Deixa eu trocar de câmera Nossa Aquela ali fica horrível Você fica tipo Muito na altura Do asfalto Cara Essa aqui do carrinho Eu não gosto muito Mas ainda Eu vou até que Vou razoavelmente bem Mas a minha preferida É essa Essa aqui é show De bola Rapaz Essa aqui É massa Segurou Beleza Bora Isso aí Moleque Isso aí Moleque Representa Nós Boa Rapaz Passamos Mais uma Pensei que essa aqui Não ia dar Cara Mas ainda Deu Estamos bem Quase Indo pro Level 6 Beleza Nova Corrida Sua próxima Corrida Será no Cirque de Barcelona Catalunha Aberto em 1991 Para o Grande Prêmio Da Espanha Catalunha Se eu não me falha a memória Eu também lembro dessa fase Eu joguei bastante Forza 5 Então As fases que tinha lá Que tem aqui Eu até consigo me adaptar Mais fácil Agora o que As fases que não tinha lá Que aqui são novas Essas aí Eu Eu vou me ferrar um pouquinho Porque eu não conheço Qual quando fica com chuva Que são Cenários que não tinha no outro Climas que não tinha no outro Bora lá Isso Vamos nessa Opa Segura aqui um pouquinho Não bate Tá tudo aglomerado Vamos na moral Vamos na moral Que vai dar tudo certo Segurou Isso Opa Beleza Moleque Boa Vamos lá Segura Oh não Bate isso Segura Isso Boa Vamos lá Opa Não 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 Isso Não Isso Boa Quebrou Pagou Cuidado Opa Boa Moleque Boa Vamos lá Na hora certa A gente passa Relaxa Não precisa arrebentar ninguém Segurou Droga Relou ali ainda Droga Foi só uma casquelinha Tá valendo Não Agora foi ele Descontou né Tudo bem Vamos lá Segurou Médio Toma cuidado Pra não ir pra grama Boa Segurou Segurou Boa Isso Vamos lá Segurou Boa Segurou Droga Relou Relou Droga Vamos lá São seis voltas Dá tempo Dá pra ficar em primeiro Bora Moleque Bora Segurou Isso Mantém Vamos nessa Opa Opa Isso Garoto Segurou Segura Isso não Vamos bater Deixa ele aí Segurou Segurou Isso Boa Vamos lá Aê rapaz Aê moleque Segurou E vamos Vamos Terceiro Já tá o terceiro Aqui Segura Isso Rapaz Boa Moleque Boa Vamos Vamos nessa Segue Opa Isso Boa Aê rapaz Estamos em terceiro Opa Segurou Quase Eu não vejo Nossa Fui Fui Olhar Minha posição Meu Eu já tô em terceiro Tô Ela tá na minha bota Vamos lá Dá pra recuperar Segurou Vai Vai Solto Vai 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 Que dá pra alcançar Tentar pegar o segundo Vamos lá Galera Vamos tentar pegar o segundo Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá O cara tá aqui Dá pra segurar Opa Opa Isso Vamos nessa Aê moleque Opa Caramba Fui olhar De conquista Não acredito Eu vou perder Eu não acredito Que eu vou perder Não 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 Mano Você não pode tirar o olho Da pista Nem um minuto Cara Fui olhar A conquista Olha Já 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 me zoou Já zoou Meu reflexo Vamos lá Segurou Boa Vamos nessa Segura Terceiro Dá pra gente pegar Terceiro Dá pra gente alcançar De novo Sem bater Sem bater Sem bater Isso Opa Sai fora Bora Boa Não bate Boa moleque Vamos nessa Essa é a pegada Isso é corrida Rapaz Segurou 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 Boa Boa Isso aí O esquema é, cara É você jogar Não se preocupando com a sua posição Com Quantidade de lápis Meu, vai concentrando a pista Concentra a pista Quando você vê, cara Quando você menos esperar, acabou a corrida E você tá vindo primeiro Acabou a corrida, terminei segundo Se eu não tivesse Ficado prestando atenção Em coisas bobas Ali como foi Ver minha posição Que lap que eu tava É importante, mas Tenta se concentrar Que eu acredito que vocês melhorem mais ainda Quem não joga muito bem Os jogos de corrida Nossa, um milhão Às vezes a gente não consegue Porque a gente fica tão preocupado com todas as coisas Informações da fase Que ajuda A dar o problema Então vocês podem ver Esse jeito que eu tô jogando É o jeito que eu jogo Eu mesmo Eu jogo assim Eu tenho mania de fazer isso Eu vou Falando comigo mesmo Eu tenho mania de fazer isso Tanto jogando Quanto Mania de ficar falando comigo mesmo Então Essa forma que eu tô fazendo força É aquilo que eu falei Eu quero que vocês se sintam Como se fossem meus amigos Jogando comigo aqui em casa A gente trocando ideia Conversando de outras coisas E Vocês tendo a sensação real De como é Jogar comigo Agora a gente vai pegar na chuva Cara Da hora Nossa E o calor aqui Tá tenso O calor tá tenso Vamos lá Como agora é chuva Tem que me atentar um pouquinho mais Porque aqui Opa Ele escorrega E Segurou E Eu não tô acostumado A jogar A jogar em chuva Eu comecei a jogar em chuva Um pouquinho no Drive Club Mas Opa No Furza Eu não sou acostumado Cara Eu não sou mesmo Olha quanto que ele Escorrega Vamos lá Tá valendo Deixa eu mudar um pouquinho Deixa eu ganhar umas posições Eu mudo de câmera pra vocês Tá Que Com essa câmera Eu jogo um pouco melhor Eu jogo mais Eu jogo melhor Então Deixa eu ganhar um pouquinho de posição Aí eu coloco Na câmera de fora Pra vocês Segurou Beleza Não bate Isso moleque Segurou aqui de novo Boa Não bate Não bate Não bate Meu Droga Não gosto de bater Vamos lá O Hulk aqui não dá conquista Quando você não bate No Horizon 1 e 2 Você ganha Mano Eu ganho conquista demais Lá Porque Eu sempre me policiava Bastante Pra não bater E quando você faz isso Lá você ganha muito ponto Aqui já não tem Mas Já estou me preparando Pra Forza Horizon 3 Eu já estou jogando assim Pra quando chegar O Horizon 3 Eu vou fazer isso Que eu acabei de fazer agora É que aqui galera Tipo Ali Eu não errei Como é que eu errei Eu fiz no tempo certo Só que como eu não estou acostumado A jogar na chuva Cara Eu fiz no tempo certo Só que a chuva escorregou meu carro Eu vou fazer o que? Eu tenho que me acostumar agora É Com esse cenário né Com Com esse esquema Droga Não vai dar Não vai dar Deu É Com esse esquema da chuva Cara Opa Me acostumar com isso aqui Aí Aí o negócio vai ficar Loz Aí o negócio vai ficar louco Porque daí eu vou bater Bem menos na chuva Não Não Boa São 5 voltas Então dá tempo Pode jogar tranquilo Aí que vocês vão conseguir Ganhar a posição de boa Meu É muito parecido Com chuva de verdade O bagulho Cara Vamos ganhar um pouquinho De posição Vou mudar de câmera Pra vocês Segurou Bora Segurou Bora Cara Que jogo gostoso Que jogo gostoso Forza 6 Segurou Nossa Arrebentei esse cara Foi mal Como eu não estou acostumado A bater direto O jogo ainda está me dando desconto Era pra ter ferrado Meu carro Ele Ele zoa um pouquinho Ele está indo Bem de leve Para o lado Mas é muito pouco Porque o jogo já está Pegando meu Drive Atar Ele está entendendo Que o Não é o meu estilo De jogo É Bater né Ultrapassar na batida O meu estilo De jogo É jogar legal Ultrapassar bem Boa moleque Vamos lá Ó Já estamos chegando Perto do segundo E do primeiro Deixa eu chegar Em primeiro É Pra eu me sentir mais seguro Aí eu troco de câmera Colocar a câmera Do carrinho de fora Cara Deu coceando No meu pescoço Como que eu vou coçar Isso cara Não dá Ah Eu tenho que coçar Uh Ah Droga Nossa Eu fui coçar o pescoço Bati Mano É bem nessas horas Que começa a coçar Coça nariz Orelha Pescoço Boa Boa Vamos lá Vou colocar de câmera Aqui pra vocês Beleza Eu acredito É minha opinião Tá Eu acredito Que pra vocês Essa câmera É muito melhor Pra vocês assistirem Tipo Meu É infinitamente melhor Eu acredito Mas Pra jogar Opa Pra jogar Eu já não curto Ela cara Eu curto Eu curto muito A cockpit Que eu jogo melhor Muito mais Eu jogo muito melhor Com a cockpit Isso meu Não é desde A nova geração Desde o Super Nintendo Mega Drive Nintendinho Que era Tinha joguinhos De corrida Que tinha visão de dentro Como o da De o Mansell Eu jogava com essa câmera Eu preferia jogar Com essa câmera Até no PC O primeiro Need for Speed Do PC Eu jogava com essa câmera Eu jogava com essa câmera De dentro Com essa aqui Com essa aqui Então eu me acostumei Muito com essa câmera Eu me saio muito melhor Com ela Pra 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 jogos de corrida Mas Sempre quando eu tentar Ficar em primeiro Eu tô numa posição Favorável Eu vou tentar trocar E deixar nessa Do carrinho Pra vocês No carro de fora Mas vocês só passam Qual vocês preferem Quando eu for deixar Nessa câmera Peraí Se vocês preferem Essa Ou a segunda Essa daqui Que é um pouquinho Mais de cima Segura Boa Vamos lá Por enquanto Eu vou deixar Essa daqui Que tem o carrinho Um pouquinho maior Pra vocês Dá pra vocês Verem mais detalhes Do carrinho Vou deixar Essa daqui Por enquanto Até que não tá tão feio No carro não Aê moleque Passamos Caraca Até que foi rápido Passamos mais uma Acho que não veio Nenhuma pra minha noite Ainda Falta uma corrida A noite Tô com uma grana Até que legal Beleza Então galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Quem gostou Deixa um gostei Comenta Compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Pra ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau